Olá, amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma árvore de Natal bem econômica utilizando papelão ou uma folha de papel paraná para você fazer o cone ou pode ser um papelão um pouquinho mais durinho também para você fazer o cone aqui, isso daqui é uma folha tipo PVC, mas é uma folha mesmo, é um plástico mais durinho eu fiz um círculo redondo de 40 centímetros aqui nessa bolinha tem essa bolinha aqui, eu peguei a bacia, a bacia mesmo de lavar roupa em casa essa baciazinha aqui, botei assim de bruxo, a caneta e desenhei aqui e agora eu estou recortando o círculo, comecei a recortar vou recortar aqui a bolinha com a ajuda de uma tesourinha e vou cortar esse círculo aqui e depois eu vou mostrar o próximo passo, o que vocês vão ter que fazer para estar fazendo a base da sua árvore de Natal, tá bom? Então, se você já está gostando desse tema aí, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho em todos para não perder nada aqui tem bastante dica legal e isso aqui vai ser mais um vídeo do quadro do Faça Você Mesmo e como vem o Natal aí, é uma ótima dica para você economizar e fazer uma árvore de Natal linda para a sua casa tá bom? Então, vem comigo até o final desse vídeo Então, amores, já cortei o círculo, ó, bem redondinho Aí, o que eu fiz? Peguei quatro garrafas de refrigerante de dois litros Gente, olha o tamanho da minha pança já Tá enorme Tô sentada aqui na varanda igual um pajé Como vocês sabem, eu tô grávida, né? Agora com 18 semanas e 4 dias hoje Então, já tá ficando puxado Aí nós vamos precisar de um balde Tá? Esse balde aqui até é balde de tinta que eu vou reutilizar Amarrei quatro garrafas de água Tá vendo? Botei essa fitinha aqui em volta para a garrafa ficar bem justinha Nós vamos colocar aqui dentro do balde Peraí que eu vou virar aqui para vocês verem Não reparem aqui, ó Vou colocar aqui dentro do balde Nós vamos posicionar isso aqui em cima Tá vendo? Vai fazer uma tampinha Aí, o que vai acontecer? Eu vou marcar aqui, né? Nós vamos marcar Aonde tá a estampinha E vou fazer quatro furinhos aqui Para encaixar Vai encaixar aqui, ó Na cabecinha aqui da garrafa Tá? Os buraquinhos Vai ficar bem preso mesmo aqui E esse furo do meio É onde você pode colocar um cabo de vassoura No meu caso, eu vou estar utilizando esse pau aqui do guarda-sol, né? De praia, né? Vou estar utilizando aqui assim no meio, ó Para fazer a minha árvore Eu não quero ela muito alta Então eu vou estar utilizando esse pau aqui Do meu guarda-sol de praia Para quebrar um galho Mas se você não tiver guarda-sol Você pode estar fazendo com cabo de vassoura Tá bom, amores? Então eu vou fazer o furinho aqui E já volto para mostrar para vocês Aí, amores, ó Já fiz os quatro furos Já encaixei aqui a tampinha Né? Já encaixei a tampinha Agora eu vou fazer um furo aqui no meio Que é entre as garrafas Né? Vou fazer um furo aqui, ó Para poder colocar ou cabo de vassoura Ou aqui no meu caso Eu vou estar utilizando o pau do guarda-sol Então, amores, ó Fiz um furo aqui no meio Né? Das quatro garrafas E coloquei o pau aqui do meu guarda-sol Mas vocês podem estar utilizando Um cabo de vassoura, né? Como eu falei para vocês E aí agora nós vamos partir para a segunda parte Que é fazer o cone Então, amores Eu desenhei aqui nessa folha Essa folha é papel paraná Tá? Vocês encontram na caçula Nas papelarias Aqui em Niterói Eu paguei R$17,00 nessa folha Ela é de um metro Tá? E aí o que eu fiz? Esse triângulo Para você fazer um cone Você tem que primeiro desenhar um triângulo Na folha Esse triângulo ele tem 80 cm Tá? Que é aqui Nessa base aqui, ó Vou mostrar para vocês Que eu estou atrás da câmera A parte de baixo do triângulo Você tem que fazer arredondado, tá? Como se fosse uma saia E aqui, ó Da ponta do triângulo Até aqui embaixo Até aqui embaixo, ó Onde eu estou com o dedo Dá 80 cm de diâmetro Então, aí você vai fazer um triângulo De 80 cm Eu vou recortar todo esse triângulo Daqui a pouco eu mostro para vocês Aí, amores Eu já cortei O cone Tá vendo aqui? Eu cortei Ó O cone E aí, nós vamos colar esse cone O que nós vamos precisar Para colar o cone? O aparelhinho aqui Cola quente Tá? Ó Você coloca a cola quente aqui, ó Na buraquinha Esse aqui Esse aparelhinho de cola quente Uuuu R$17,00 também Eu falei até lá no Instagram Se vocês não me seguem lá no Instagram Eu vou deixar o arroba marcadinho aí na telinha para vocês E também no descritivo desse vídeo Que aí tudo lá eu mostro em tempo real para vocês, tá? Ó, aí você coloca a cola quente aqui Vou ligar na tomada Deixa eu ver se vai esquentar Liguei aqui na tomada Tá esquentando Tá esquentando aqui o biquinho Eu vou esperar esquentar um pouquinho Enquanto isso eu vou posicionar a câmera aqui para baixo Para vocês poderem estar acompanhando comigo Como que eu vou fazer Música 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 Então, amores Aqui nesse pedaço de papelão Eu amarrei a minha canetinha, né? Meu piloto Coloquei aqui um... Pode ser uma linha, né? Ou um barbante Eu coloquei esse daqui que eu trouxe o papel Paraná amarradinho E aí o que eu vou fazer Nós vamos fazer aqui, ó Vai medir aqui Mais ou menos Eu não quero ele muito grandão Então você vai Pra cá Pra ficar mais certinho Pra você fazer o desenho arredondado E aí eu vou recortar ele Esse aqui é um novo jeito também de você fazer o cone Tá? Fica bem mais certo do que o triângulo Que eu mostrei pra vocês No primeiro exemplo aí Vou pegar a tesourinha pra poder cortar Então, amores Eu tô aqui na minha varanda Sentada, né? Novamente Como vocês podem ver Eu tô com outra blusa, né? Outra roupa É... É o terceiro dia que eu tô na saga Dessa árvore de Natal É... Aquela folha do papel Paraná Que eu comprei Que eu falei pra vocês Que eu fui lá na caçula Pra comprar Paguei R$17,00 na folha É... Aqui, ó A traseira é a folha do papel Paraná Porém, uma folha só Não dá pra fazer Porque você tem que cortar Duas folhas iguais Desse mesmo centímetro que tá aí Tá? O outro lado eu fiz com papelão Que também dá certo fazer com papelão E eu agora eu vou revestir Ela toda com essa fita aqui, ó Essa fita Da cor do papelão Pra poder ficar mais durinho E também fechar aqui, ó Ficar certinho aqui Então eu vou envolver todo o cone com essa fita O que muitos canais aí no YouTube Não te contam Não falam, né? É que é necessário duas medidas A maioria dos vídeos que eu assisti Aqui no YouTube Pra aprender a fazer esse cone Pra tá passando pra vocês Só mostra uma medida E a pessoa colando Como eu também tentei fazer aí no vídeo Só que não dá certo Não dá certo porque Pelo menos não com a cola quente, né? Do jeito eles... Os vídeos... A maioria do vídeo que eu assisti aí Era cola de contato Eu não comprei essa cola de contato Eu não comprei essa cola de contato Eu utilizei cola quente E aí não deu certo Enfim Desse jeito aqui Eu também utilizei a cola quente Mas também utilizei o grampeador Que eu tenho De estofar sofá, né? De estofar cadeira de casa Inclusive tem até um vídeo aí Eu ensinando a restaurar as cadeiras Fazer uma capinha de... Com seus assentos, né? Das cadeiras também Fica bem legal E agora é final de ano A gente gosta de dar aquela Recalchutada na casa, né? Então assim Vocês cortando duas medidas Dessa aí de 80 centímetros Que eu mostrei pra vocês Dá certo E aí você vai juntar Uma medida na outra Vai fechar o cone E vai utilizar Ou a cola de contato Que eu não comprei Ou cola quente, tá? Tem que ter paciência Botar a cola quente E segurar Que vai dar certo Mas eu também vou utilizar Essa fitinha aqui Que é baratinha Acho que é 3 reais Um rolinho desse Pra tá envolvendo Todo o cone Vou envolver aqui Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Então, amores Nessa hora Eu não pude gravar Com áudio Porque o vizinho Ligou o rádio E aí tava tocando música E sabe como que é Aqui no YouTube, né? Tem direitos autorais Então eu tirei o som E tô gravando por cima Eu tô mostrando pra vocês aí Que eu envolvi Com aquela fita Né? E também com A fita durexia Transparente E aí cortei 5 pedaços Né? De tira De papelão Pra poder fazer A base Da nossa árvore E aí E aí Amém. 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 Ai, gente, estava lá dentro procurar a cola. Só achei essa cola branca aqui, vamos ver se serve. E essa aqui não tá colando Então, amores, ó Aqui na parte da tampa Tá vendo? Tá esbrançado Eu passei cola branca Na parte de baixo Aí eu vou virar assim E vou colocar novamente aqui Né? Na estampinha aqui, ó Ela vai encaixar aqui Encaixei, né? Bem encaixadinha Vou colocar aqui Vamos ver se agora vai dar certo Vou colocar o cone novamente E agora é que nós vamos colocar A cola quente aqui pra ver se vai dar certo Porque aí vai aderir junto com a cola branca Vamos ver se agora vai agarrar E aí tem que segurar Tem que segurar, né? Pressionar bem Pra poder fazer o efeito de secar, né? De colar Então, amores Feito isso Eu passei mais fita, né? Aquela fita durex em volta Aqui da Dessa parte aqui toda de baixo, ó Que eu coloquei, né? Pra fazer a sustentação do pé da árvore Tá vendo? Passei a fita em tudo E agora eu vou Botar o pisca-pisca aqui Com a fita durex também Vou prender primeiramente Meio pisca-pisca, né? Com a fitinha durex Essa estrelinha também Ela acende Tá vendo? E agora eu vou colocar os festões Sendo que eu vou ter que comprar mais Que eu só tô com dois aqui Que a minha outra árvore do ano passado Eu fiz na parede Então eu vou comprar mais E o próximo passo eu mostro a seguir pra vocês E agora eu vou comprar mais E agora eu vou comprar mais E agora eu vou comprar mais Então, amores Pra finalizar esse vídeo aqui Da árvore de Natal Essa aqui é a minha sala, né? Xona tá ali deitada em cima da mesa Chiquinho tá ali E aqui, ó A árvore de Natal ficou assim Desse jeito Espero que vocês tenham gostado Esse formato de cone É uma maravilha pra quem tem gato em casa Eu tenho três gatos, tá? A Xana, o Chiquinho e o Fred Eles não subiram na árvore Eles só cheiraram, né? Porque a árvore tava lá fora na varanda Enquanto eu tava fazendo Enquanto eu tava fazendo, tava montando e tudo Então eles ficaram cheirando Porque tem acesso de outros gatos que foram lá na minha varanda Mas não derrubaram nada Nem uma florzinha Nada, nada, nada E nem tem como subir Porque ela é toda redondinha E não tem como entrar dentro, né? Como essas outras árvores tradicionais Que abrem os galhos Então fica bem legal pra quem tem gato em casa Esse modelo de árvore E é super facinho de fazer Material tudo baratinho Você faz com papelão Bem legal mesmo E aí a minha árvore de 2021 Ficou assim Desse jeito, gostaram? Eu botei essa florzinha rosa E a florzinha azul Por conta que eu tô grávida, né? E referente ao sexo do neném Será que é menino ou menina? O que vocês acham que é? Comentem aí embaixo desse vídeo Que eu quero saber de vocês E se vocês gostaram dessa árvore Eu vou deixar aqui Aqui tá de dia, né? E eu vou deixar agora ela também acesa A noite um pouquinho aqui a seguir Beijo, amores Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí